Item 37, processo 48.500, 18.01.20231, pedido de reconsideração interposto pela empresa energética de Sergipe, a atual Energiza Sergipe, em face da resolução obligatória 94 de 2005, que homologou o resultado final da primeira revisão tarifária periódica da concessionária. Diretor e relator, doutor Edvaldo Santana. Essa aqui eu nem abri ainda, para saber, achava que já tinha sido... mas ele errava. É tão antigo, né? O desfecho dele, apesar do tempo... Eu vou resumir o relatório, de fato, trata-se de um recurso da... Energiza Sergipe, que na época nem era Energiza Sergipe, ainda era a Energipe, contra a resolução que homologou o resultado da sua primeira revisão tarifária periódica. Esse recurso foi protocolado em maio de 2005. O processo tramitou desde então dois relatores. Chegou a ser arquivado pela SRA em 2007, Posteriormente desarquivado em 2010. Até que em 2002 de 2007, a SRA emitiu nota técnica que analisa o recurso e recomenda o arquivamento do processo de inovamento. Em 16 de 2009, ele foi a mim distribuído. Porém, apesar de tudo esse arquivo, desarquivas, quando se foi contar lá se o recurso era tempestivo, verificamos que o recurso não era tempestivo, ele deveria ter continuado arquivado. Mas como desarquivou, eu tive que trazer para a pauta, eu podia simplesmente decidir monocraticamente, mas nós só descobrimos essa intempestividade depois que o processo já estava colocado na pauta. Portanto, no mérito também não teria mérito o pleito da empresa, que não esboçou qualquer reação quando disse que era... Aliás, eu achei que eles iam desistir desse recurso. Portanto, se a procuradoria não quiser falar, eu vou direto para o dispositivo. Dentro do exposto que ocorre no processo, voto por não conhecer a antemperstividade verificada, o pedido de consideração interposto pela Energip contra a resolução homologatória 94-2005, que homologou o resultado final da primeira revisão tarifária periódica. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por não conhecer, ante a intempestividade verificada, o pedido de reconciliação interposto pela empresa Energiza de Sergip, em face da resolução normativa 94-2005, que homologou o resultado final da primeira revisão tarifária periódica da concessionária. Até o próximo item.